Oi gente, bem-vindos ao canal Pra Chique Beleza, meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é uma resenha de um protetor solar da Biore da linha Atlism, que é essa linha daqui vermelhinha. Eu já tinha feito a resenha desse protetor, que é a versão Milk, eu vou deixar o link aqui em cima e eu jurava de pé junto que eu tinha feito a resenha da versão Essence também, que é essa daqui mas eu não tinha feito, na verdade eu fiz a resenha no blog eu vou até deixar aqui, linkado aqui embaixo, a resenha escrita mas eu não fiz a resenha em vídeo e várias pessoas falaram faz a resenha em vídeo da versão Essence, faz a resenha do Essence e eu, gente, que povo doido, eu já fiz esse vídeo só que não, eu não tinha feito, então, desculpa, falha minha, esqueci mesmo mas eu vou fazer a resenha dele agora então se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo clica aqui embaixo pra você se inscrever no canal, já ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu publico me segue no Instagram, no arroba pratiquebeleza eu vou deixar aqui ou aqui, acho que é aqui então vai lá no arroba pratiquebeleza me segue, manda um oi pra mim lá no inbox e vem comigo aqui pra resenha então, antes de mais nada, qual é o conceito dessa linha Atlism Atlism, não é complicado, né? qual é o conceito dessa linha? são protetores criados pra aguentar altas temperaturas, umidade então eles pensaram em pessoas que praticam esportes ao ar livre aquela pessoa que vai fazer a corrida dela que vai suar, que vai ficar ali numa alta temperatura porque quando você tá fazendo uma atividade física a nossa temperatura aumenta e tem a temperatura do ambiente também e tem o sol e tem tudo aquilo ali junto então você precisa de um protetor solar que seja bem aderente na sua pele ele tem que grudar ali pra não sair no suor e ele tem que ser resistente também ele não pode derreter no calor ele não pode derreter com a umidade do nosso suor então eles pensaram nisso pra criação dessa linha que tem esses dois protetores a versão Milk, que é a que eu já resenhei, que eu deixei linkado pra vocês aqui ela é um protetor híbrido ou seja, ele tem filtros minerais e filtros não minerais filtros químicos e físicos e a versão Essence, que é essa daqui é um filtro 100% orgânico ou seja, ele não tem filtros minerais ele só tem os filtros que a gente conhece mais comumente como filtros químicos aqui dentro qual é a diferença na prática? qual é melhor? o mineral? o químico? não tem um melhor e um pior, gente qualquer protetor solar, qualquer filtro desde que ele seja aplicado na quantidade ideal na sua pele ele vai fornecer a proteção que está aqui na embalagem então no caso aqui é uma proteção 50+, que significa que pode ser 55, 60, 70, 90, 200, enfim é acima de 50 e esse daqui também, 50 a mais então se eu aplicar a mesma quantidade desse protetor e desse protetor eles vão fornecer pra mim exatamente o mesmo fator de proteção então não fiquem muito ligados nessa coisa de ah não, porque o químico é ruim, tem que ser o mineral e não sei o que cada pessoa vai preferir um tipo de filtro e você usa o que você se sentir melhor só falei por desencargo de consciência então esse daqui é um filtro que ele é 100% químico a textura dele é essa que você está vendo aí no detalhe ele tem uma textura, um gel creme ele é mais gel do que creme ele tem uma textura leve, é um protetor solar fresco ele fica confortável na pele pra quem tem barba, ele é interessante porque ele não deixa esbranquiçado ele não vai grudar nos pelos e deixar aquela camada de filtro branca grudada no nosso pelo quem tem a pele mais escura também ele tem uma probabilidade muito menor de deixar a pele esbranquiçada acinzentada do que um protetor híbrido ou um protetor mineral porque os filtros minerais, eles são pós-brancos então a probabilidade de você ficar com aquele efeito fantasminha é muito maior quando você usa um produto que tem um pó branco na formulação do que um produto que não tem esse pó que é o caso do protetor orgânico, protetor químico então quem tem pele negra, pele morena pode ser que se dê muito bem com esse tipo de protetor porque ele vai esbranquiçar menos a pele ele é um protetor que tem uma formulação hidratante então ele tem geleia real, ácido hialurônico ele vai ajudar na hidratação da pele mas ele não deixa a pele pegajosa, grudenta, oleosa ele deixa a pele normal não vou dizer que deixa a pele seca, mate porque não deixa mas deixa a pele normal parece que você pegou um hidratante super leve tipo aquele Clinique amarelinho tipo aquele Hydro Boost da Neutrodina e passou no rosto aquele gelzinho, a pele absorveu a gente sente aquela hidratação na pele mas quem olha assim, não diz que você passou nada na pele então lá fica natural eu gosto desse tipo de protetor principalmente pra usar no dia a dia muitas vezes eu faço uma camada de um protetor solar que tenha essa característica de ser mais leve de dar uma hidratadinha na pele e aí por cima dele eu passo uma camada de um protetor mais resistente um protetor mais matificante no caso pra dar aquela secada porque eu tenho a pele bem oleosa e eu moro numa cidade muito quente e úmida então às vezes eu gosto de fazer esse combo mas quando tá um clima mais ameno eu passo esse tipo de protetor que tem uma textura extremamente agradável leve, que parece que você não passou nada e saio só com ele e eu acho fantástico sobre a questão da resistência dele eu com certeza pude comprovar isso porque quando eu tava testando esse protetor eu passei ele na minha mão e eu enfiei a mão embaixo da torneira e eu não vi sair absolutamente nada aquele branquinho que sai de protetor solar e eu não vi sair, sabe? parecia que ele tava intacto aqui na minha mão e ele é um dos protetores que eu mais gosto de usar pra ir pra academia então eu faço musculação com ele eu transpiro do suor escorrer pela testa e eu não sinto que sai absolutamente nada eu vejo o suor sair na mão eu pego e ele tá transparente então ele não tem ele não traz resíduo de protetor solar o que significa que mesmo transpirando ele tá ali grudadinho na minha pele e isso é ótimo porque você pode fazer o seu esporte tranquilamente sem a preocupação do protetor sair e você ficar desprotegido e acabar queimando a pele sem a preocupação do suor entrar no olho junto com o produto e arder o seu olho então eu acho ele extremamente seguro pra essas situações e pro dia a dia mesmo uma pessoa que tem uma pele uma pessoa que transpira que tem uma pele oleosa que mora numa cidade quente como Rio de Janeiro Recife, Natal enfim cidades que são bem quentes a gente fica seguro também de usar no nosso dia a dia porque você vai transpirar na rua e o protetor também não vai escorrer ele vai continuar ali te protegendo e isso acontece porque a Biore desenvolveu uma tecnologia que eles chamaram de Ultra Durable Second Skin alguma coisa assim se o nome tiver errado eu vou consertar aqui que é uma espécie de uma segunda pele então esse protetor ele vai formar um filme super resistente por cima da nossa pele um filme invisível e mega resistente que não vai sair mesmo nessas situações extremas de calor e umidade então por isso que ele fica ali grudado e não sai nem por reza braba então resumindo ele é um excelente protetor pra quem transpira tanto no dia a dia quanto nessas situações de prática de esportes então se você é aquela pessoa que tá sempre ali ó suando, suar, pingando vai nesse protetor porque ele vai te manter seguro é um protetor que ele tem uma textura confortável pra ser utilizado durante o dia ele fica bonito na pele a embalagem dele vem com 70 gramas então vem bastante produto é um protetor que vai durar aí de um mês e meio a dois meses se você usar todo dia na quantidade ideal ele deve durar uns dois meses mais ou menos vou deixar link pra compra aqui embaixo se tiver cupom também tem os meus parceiros que tem lojinha e que tem cupom estão todos aqui embaixo então quem quer comprar produto da Coreia do Japão aqui do Brasil época, cosméticos todos os links estão aqui no box de informações e é isso gente se vocês gostaram dessa resenha deixa um comentário pra mim deixa o seu curtir se você não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreve agora a gente se vê no próximo vídeo um bom ano novo pra todo mundo e até mais